Os direitos sociais são uma forma de garantir uma prestação pelo poder público de diversas atividades com o objetivo de assegurar o bem-estar e o desenvolvimento do homem. Os direitos sociais dão ênfase aos direitos fundamentais do trabalhador urbano e rural, reforçando aspectos da legislação trabalhista já existente, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ao mesmo tempo em que inovam e ampliam algumas figuras protecionistas ao trabalhador, visando protegê-lo contra a despedida injusta. Artigo 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Artigo 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O termo trabalhador é abrangente e corresponde a todos aqueles que se dedicam a uma atividade laboral. Urbanos são os que trabalham na cidade e rurais os que trabalham no campo, agricultura ou pecuária. O artigo 7º É dividido em diversos incisos, a saber Relação de emprego Protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa Nos termos de lei complementar Que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos O inciso em questão impede a despedida arbitrária ou sem justa causa Impondo a aqueles que desatendam indenização de acordo com lei complementar Tal lei ainda não existe, mas para garantir o empregado Ao artigo 10º das disposições transitórias Que prevê o acréscimo de 4 vezes os 10% Sobre os depósitos do fundo de garantia A ser levantado a título de indenização É bom lembrar que a atual Constituição Aboliu a estabilidade aos 10 anos de trabalho Colocando em seu lugar a indenização compensatória Seguro desemprego Em caso de desemprego involuntário O seguro desemprego corresponde a uma espécie de indenização paga ao empregado Em razão da impossibilidade do exercício de seu direito de trabalho Os recursos para pagamento do seguro desemprego Advém do PIS-PASEP O seguro desemprego é um auxílio financeiro Cujo montante varia de meio salário mínimo a um salário mínimo e meio Que será pago por prazo máximo de 4 meses A cada 18 meses Ainda, exige-se que o desemprego seja involuntário Ou seja, que o empregado tenha sido demitido E não pedido a demissão Fundo de garantia de tempo de serviço O fundo de garantia do tempo de serviço Substitui a estabilidade no emprego Não tem caráter indenizatório Já que este é assegurado Pelo acréscimo de 40% Sobre o numerário constante do FGTS O fundo de garantia do tempo de serviço Foi criado Para garantir ao empregado A formação de uma espécie de poupança Que deverá socorrê-lo Quando demitido no futuro A vinculação ao FGTS Não tem mais caráter de opção Sendo, a partir da Constituição Uma obrigação criada ao trabalhador Em seu próprio favor Se não fosse assim Não teria sentido Se falar na multa de 40% Do saldo da conta do FGTS Em caso de demissão arbitrária Ou sem justa causa Se o empregado demitido Dessa forma Pudesse não ter tal conta Salário mínimo Fixado em lei Nacionalmente unificado Capaz de atender As suas necessidades vitais básicas E as de sua família Como moradia Alimentação Educação Saúde Lazer Vestuário Higiene Transporte E previdência social Com reajustes periódicos Que lhe preservem O poder aquisitivo Sendo vedada Sua vinculação Para qualquer fim O salário mínimo Não pode ser utilizado Como índice De reajuste De qualquer preço O valor do salário Sempre fixado por lei Deve atender As exigências básicas Do homem Para que possa viver Com um mínimo De dignidade Piso salarial Proporcional A extensão E a complexidade Do trabalho O piso salarial Não se confunde Com o salário mínimo Pois ambos Têm natureza E objetivos Distintos O piso salarial É definido por lei Que o estabelece Em atendimento Aos caracteres Específicos De cada profissão É um salário mínimo Profissional Irredutibilidade Do salário Salvo O disposto Em convenção Ou acordo Coletivo O texto Constitucional Veda A redução De salário Mesmo que Decorrente Da concordância Do empregado A exceção A este dispositivo Diz respeito Unicamente A redução Salarial Em virtude De acordo Ou convenção Coletiva Garantia De salário Nunca inferior Ao mínimo Para os que Perceberem Remuneração Variável Este inciso Também Demonstra Uma preocupação Com a Irredutibilidade De vencimentos Já Que não é possível Receber menos Que salário mínimo Mesmo que o empregado Exerça Atividade Laboral Em forma De tarefas Ou ainda Vendas Décimo terceiro Salário Com base Na remuneração Integral Ou no valor Da aposentadoria O décimo terceiro Salário Deve ser pago Conforme A remuneração Integral Ou seja Com adicionais E horas extras Que se tornarem Habituais Remuneração Do trabalho Noturno Superior A do diurno O adicional Noturno Não tem Natureza Indenizatória Mas sim Salarial É devido Durante o período Efetivamente Trabalhado Não se incorporando Ao salário Do empregado Segundo o artigo 73 Parágrafo Primeiro Da CLT A hora Do trabalho Noturno Será computada Como de 52 minutos E 30 segundos E será Noturno O trabalho Executado Das 22 horas De um dia Às 5 horas Do dia Seguinte Proteção Proteção do salário Na forma da lei Constituindo crime Sua retenção dolosa Se o empregador Retiver o salário Do empregado A qualquer pretexto Esse fato Constituirá crime Importante O não pagamento Do salário Porque o empregador Está falido Não configura Retenção dolosa Mas culposa Participação Nos lucros Ou resultados Desvinculada Da remuneração E excepcionalmente Participação Na gestão Da empresa Conforme definido Em lei O texto Fala Em participação Nos lucros Ou resultado Lucros E resultados São coisas Diferentes Resultados Consistem na equação Positiva Ou negativa Entre todos Os ganhos E perdas Lucro bruto É a diferença Entre a receita líquida E custos De produção Dos bens E serviços Da empresa A participação Na gestão Da empresa Só ocorrerá Quando a coletividade Trabalhadora Da empresa Por si Ou por uma comissão Um conselho Um delegado Um delegado Ou um representante Fazendo parte Ou não Dos órgãos Diretivos Dela Disponha De algum poder De co-decisão Ou pelo menos De controle Salário Família Pago Em razão Do dependente Do trabalhador De baixa renda Nos termos Da lei O salário Família É devido Ao empregado Por ter este Filho menor De 14 anos A quantia Será calculada Aplicando-se Um percentual Sobre o salário Mínimo O trabalhador Também receberá Salário Família Pela existência De filho Inválido De qualquer idade E de dependentes Do trabalhador Aposentado Por invalidez Ou velhice A emenda Constitucional Número 20 Condiciona Ao pagamento Do salário Família A dependência De trabalhador De baixa renda Restringindo Expressivamente Com isso O universo Dos beneficiários Os direitos Adquiridos Ou seja Quem já recebe Deverá ter Esse direito Respeitado Duração Do trabalho Normal Não superior A 8 horas Diárias E 44 Semanais Facultada A compensação De horários E a redução Da jornada Mediante acordo Ou convenção Coletiva De trabalho A duração Do trabalho Semanal Fixado Em 44 Em 44 Em 44 Horas É típica Dos empregados Que trabalham 6 dias Na semana Ou daqueles Que tem Em regra Seu período Laboral Acrescido Como é o caso Dos aeronautas Depois Depois de certo Depois de certo Tempo De trabalho Diário A produtividade Do empregado Começa A decrescer Tanto na quantidade Quanto na qualidade A vista disso A jornada Tida Por produtiva É fixada Em 8 horas Por dia E 44 Horas Semanais No que Atenderia As recomendações Da fisiologia Do trabalho Acordo Ou convenção Coletiva De trabalho Somente Poderão Diminuir A jornada Do trabalhador E não Aumentá-la A CLT Estabelece De há muito Com o pressuposto De legitimidade Da compensação De jornada O acordo Ou convenção Coletiva De trabalho No artigo 59 Parágrafo 2º Caso em que O acréscimo De jornada Não será Considerado Trabalho Extraordinário Jornada De 6 horas Para o trabalho Realizado Em turnos Ininterruptos De revezamento Salvo Negociação Coletiva O trabalho Realizado Em turnos Ininterruptos Caracteriza-se Pela não Paralização Da atividade Produtiva Mesmo Durante a noite A jornada Reduzida De 6 horas Tem como Objetivo Possibilitar Ao empregado Um mínimo De organização Em todos os setores Da vida Já que o trabalho Em diferentes turnos Causam-lhe Enorme desequilíbrio Repouso semanal Remunerado Preferencialmente Aos domingos A preferência Constitucional Para repouso semanal É o domingo Mas A critério Do empregador Pode ser fixado Outro dia Da semana Remuneração Do serviço Extraordinário Superior No mínimo Em 50% A do normal A remuneração 50% Superior A normal Definida Para as horas Extras Visa Coibir A prorrogação Da jornada De 8 horas Diárias De trabalho O período De descanso Anual É vital Para o trabalhador Tanto Ou mais Que o repouso Semanal O mínimo De um terço A mais Do salário No período De férias Tem como objetivo Possibilitar Ao empregado Algum lazer Tal valor Deve corresponder A terça parte Do salário Vigente Quando Do efetivo Gozo Das férias Licença A gestante Sem prejuízo Do emprego E do salário Com duração De 120 dias Licença Paternidade Nos termos Fixados Em lei De acordo Com o próprio texto A necessidade De lei Que a regulamente Mas A inexistência De tal espécie Normativa Não impede Sua utilização Aplicando-se O parágrafo Primeiro Do artigo 10 Das disposições Constitucionais Transitórias Que é De 5 dias Para licença Paternidade Proteção Do mercado De trabalho Da mulher Mediante Incentivos Específicos Nos termos Da lei 20 21 21 23 24 29 75 Obrigado.